Bom atendimento ao cliente! Tratar bem seus clientes e atendê-los da melhor maneira possível é fundamental para o seu negócio ter sucesso. Principalmente porque quanto melhor for seu atendimento ao cliente, mais satisfeito ele ficará e maiores serão as chances de realizar vendas. Por isso, entenda agora o que é atendimento ao cliente, toda sua importância e as 8 dicas bem simples para melhorar o atendimento da sua empresa. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto, vamos abordar os seguintes pontos. 1. O que é um bom atendimento ao cliente? 2. Toda sua importância? E 3. As 8 dicas bem simples de como melhorar o seu atendimento. Então vamos lá! 1. O que é bom atendimento ao cliente? Basicamente, significa oferecer os melhores serviços para o cliente, antes, durante e depois da compra. E dessa maneira, fazer com que cada cliente fique bem satisfeito com a sua empresa. Em outras palavras, um bom atendimento é todo o suporte que você oferece aos seus clientes e que os ajuda a ter uma ótima experiência com a sua empresa. Isso faz com que o seu negócio crie e construa um relacionamento sólido e duradouro com ele. E assim, fazer com que ele compre da sua empresa, continue comprando e ainda se torne um cliente fiel, um defensor da marca. E sempre falamos aqui no nosso canal que ter clientes fiéis é bem importante para qualquer tipo de empresa. Porque eles representarão uma grande parte do faturamento do seu negócio, além de divulgarem sua marca para a rede de contatos deles. Então, se quiser entender mais como fidelizar clientes, assista nosso vídeo bem prático sobre este assunto. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Toda a sua importância Trabalhar um bom atendimento ao cliente significa ter clientes satisfeitos. E assim, suas chances de vendas aumentam bastante e fidelizá-los ainda mais. E tenha isso em mente, se sua empresa não tratar bem seus clientes, pode ter certeza que os seus concorrentes farão isso. E aí, seus clientes nem lembrarão mais do seu negócio. E com isso, em um mercado cada vez mais concorrido e com várias opções boas para os consumidores, ter um bom atendimento ao cliente pode ser uma vantagem competitiva muito forte para o seu negócio. E isso fará com que os consumidores acabem optando pela sua marca. Segundo pesquisas, 92% dos consumidores deixam de comprar um produto ou serviço se o atendimento ao cliente não for bom. Além disso, 68% dos consumidores afirmaram que pagariam até mais caro se a empresa tivesse um ótimo histórico de atendimento ao cliente. E ainda, 90% dos consumidores acabam se tornando clientes fiéis quando as empresas prestam bom atendimento ao cliente. Outro ponto bem importante é que, como falamos anteriormente, é preciso atender bem o cliente sempre, em todos os momentos, antes, durante e depois de uma compra. Isso faz com que os relacionamentos criados sejam bem trabalhados e cuidados pelo seu negócio. E assim, os clientes se sentirão confortáveis porque sabem que a sua empresa é confiável e presta todo tipo de suporte para ajudá-los sempre. E ter esse sentimento por parte dos clientes é algo muito forte, de muito valor para qualquer tipo de marca. Por isso, recomendamos muito entender bem o seu funil de venda, ou conhecido também como Pipeline, que basicamente trabalha todos os pontos e jornada de compra dos consumidores. Isso te ajudará muito a entender como atender bem cada cliente em cada estágio dessa jornada de compra. Então, se quiser entender bem o funil de venda para atender ainda melhor seus consumidores, assista a nosso vídeo bem prático, clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. As 8 dicas bem simples de como melhorar o seu atendimento. 1. Entenda bem seu produto ou serviço. O primeiro passo é conhecer profundamente o que a sua empresa está vendendo. Isso parece básico, mas muitos vendedores não sabem o que estão vendendo de fato. E com isso, não conseguem trabalhar pontos que possam ser importantes para cada tipo de cliente. Tenha em mente que o propósito é trabalhar uma combinação ideal entre produto ou serviço e as necessidades dos clientes, encontrando a solução certa para cada caso. Para isso ser bem feita, precisa entender muito sobre todas as soluções oferecidas pelo seu produto ou serviço, tanto para fechar a venda, quanto instruir os clientes a fazerem o melhor uso possível do que estão comprando e ficarem satisfeitos. E uma dica bem legal aqui é trabalhar o sucesso do cliente, que é exatamente isso que falamos agora. Garantir que os clientes alcancem o resultado desejado com o uso do seu produto ou serviço, e no final, ficarem bem satisfeitos com o que compraram. Então, se quiser entender mais sobre este assunto, sugerimos assistir nosso vídeo que é bem prático também. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Conheça bem seu público. Estudar seus clientes te dará uma base maior para conseguir entender suas necessidades. E assim, trabalhar os pontos mostrando como produto ou serviço pode ajudá-los com isso. Conheça profundamente os hábitos, preferências, comportamentos e dores do seu consumidor. Fazendo isso, sua empresa reunirá o máximo de informações possível para entender o que cada cliente está precisando e atendê-los de modo satisfatório. 3. Seja consultor ou consultora. Mostrar para os clientes que você entendeu o que eles realmente precisam é uma ótima forma dos clientes confiarem em você. Isso cria uma empatia. Coloque-se no lugar de cada consumidor e compreenda os sentimentos e sensações dele para cada situação. Isso fará com que você tenha uma visão mais clara do que eles estão realmente procurando, e assim, atendê-los de modo mais assertivo. Isso é a venda consultiva. Ou seja, você faz o papel de um consultor ou consultora, e não um vendedor ou uma vendedora. Ou seja, ao invés de empurrar o produto ou serviço a qualquer custo, você compreende o que o cliente precisa, analisa como pode ajudar e o ajuda a encontrar a solução ideal. Fazendo isso, os clientes entenderão que a sua empresa está tentando resolver algum problema deles, e não simplesmente tentando vender algo para eles. Em outras palavras, que o seu negócio está preocupado em ajudá-los. 4. Seja natural Atendimentos que são mais robóticos, com falas decoradas, não são eficientes. Isso demonstra que a sua empresa está agindo de forma genérica, igual para todos. Por isso, tente sempre agir com naturalidade. Isso costuma deixar os clientes mais à vontade também, e assim, a conversa flui naturalmente. Além disso, procure fazer as perguntas certas. Entenda o que cada cliente precisa, mas não seja invasivo ou invasiva. 5. Faça com que os clientes falem e tentem descobrir o que eles estão esperando da sua empresa. Porém, tome cuidado com o vocabulário quando trabalhar sua naturalidade. Dependendo do cliente, eles podem não gostar de determinados tipos de linguajar, como gírias. Então, tenha um bom senso de entender cada situação, mas sempre tenha educação e simpatia em todos os momentos. E também, siga o padrão e diretrizes da sua marca, combinado? Ouvir o que os clientes têm a dizer em todos os momentos é fundamental para trabalhar um bom atendimento ao cliente. Assim, você conseguirá ter informações importantes para saber se as suas ações estão dando certo ou que tem algo que precisa ser ajustado ou melhorado. E isso pode ser feito, por exemplo, após um atendimento realizado ou até com pesquisas de satisfação dos seus clientes em geral. 6. Construa e mantenha um relacionamento com clientes. Como dissemos anteriormente, um bom atendimento ao cliente trabalha todos os pontos de contato com cada consumidor. Antes, durante e depois. E pode ter certeza que muitas empresas, após realizarem uma venda, esquecem dos clientes, não trabalhando pós-compra. E se sua empresa trabalhar o pós-compra, pode ter certeza que seus clientes ficarão satisfeitos. Porque mesmo após comprarem da sua empresa, eles enxergarão que o seu negócio ainda está preocupado com eles. Se tudo está certo e se eles precisam de alguma coisa a mais. E isso pode ser muito bem trabalhado através do CRM, que basicamente é o gerenciamento do relacionamento com seus clientes. E isso é muito poderoso para conseguir fidelizar cada cliente seu. Então, se precisar entender mais sobre CRM, assista a nosso vídeo que explica tudo o que você precisa saber sobre este assunto. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 7. Padronize seu atendimento. Oferecer o mesmo padrão de experiência em todos os canais de contato é muito importante também. Assim, cada canal ou ponto de contato da sua empresa com seus clientes terá o mesmo tipo de qualidade. E isso fortalece muito a sua marca e passa ainda mais confianças para os seus consumidores. Esse método é trabalhado pelo Omnichannel, que resumidamente é a estratégia de integrar seus canais de comunicação e atendimento para unificar a experiência do consumidor e encantá-lo. Seja no ponto de venda, rede social, WhatsApp, telefone, saque, enfim. Até porque, convenhamos, é bem chato receber um tratamento diferente em cada canal da empresa ou ser atendido por várias pessoas e ter que repetir seus dados toda vez, né? 8. Ofereça algo a mais. E por fim, ofereça algo a mais para os clientes, algo que eles não estão esperando. Como dissemos anteriormente, ter um bom atendimento ao cliente é fundamental para ter sucesso. Mas muitos concorrentes do seu negócio farão o mesmo, procurarão atender da melhor forma possível cada cliente deles. Por isso, tenha algo a mais que a concorrência. Ofereça algo a mais para os seus clientes. Surpreenda-os com algum agrado que eles não estavam esperando. Se sua empresa tiver esse hábito de entregar algo a mais sempre, seus clientes com certeza ficarão felizes e surpreendidos. Isso faz com que a experiência com seu negócio seja tão boa que seus clientes ficarão mais do que satisfeitos e voltarão a comprar com vocês, divulgarão a sua marca e se tornarão clientes fiéis. Pode acreditar! Viu como um bom atendimento ao cliente fará toda a diferença no seu negócio? Oferecer uma ótima experiência para os seus consumidores é fundamental para que as suas vendas cresçam de forma planejada, constante e com clientes cada vez mais satisfeitos todos os dias. E se quiser entender todos os tipos de clientes que a sua empresa pode atender e conseguir trabalhá-los da melhor maneira possível, recomendamos muito assistir nosso vídeo que mostra os 9 tipos principais de consumidores. Ele pode ser bem útil também, viu? Caso queira assistir, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição, combinado? E só para recapitular o que falamos aqui, 1. O que é bom atendimento ao cliente? 2. Toda a sua importância? E 3. As 8 dicas bem simples de como melhorar o seu atendimento. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição deste vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever neste canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!